Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Estou chamando meu Drillmon pela primeira vez usando o Digiovo da Sabedoria Eu consegui ele no último episódio e fiz meu corre para chegar aqui nessa saída para açúcar Plug Cape Vá ao norte para chegar no setor norte Ótima dica hein Então se aperta X ele destrói essas paradas Vão aparecer montes aqui Esse esquema aqui eles mantiveram que tinha uma parada bem próxima no Digimon World 2 Só que não era exatamente esse Digimon Era um Digimon diferente Era aquele Digimon lá que parece uma topeira do inferno Mas enfim O esquema é bem próximo também do rolê do Submarino Digimon Só que você não tem que ficar apertando triângulo para nada É uma junção do Submarino Digimon quando dá normal Só que você está com uma roupinha diferente Sinceramente eu estou até surpreso em relação a como o Cubimon está aguentando bem a porrada aqui Apesar dele ser Champion Claro que o Kumamon ele está tipo Porra mano, ele está com 3 mil de HP Ele está com uma velocidade muito boa Ele está sem mano Mas ainda assim Com certeza Eita Magical Cannon Eu vou usar um item agora para recuperar o MP Se não é que vai ser brabo Ele vai conseguir passar sem TMP Outra coisa que eu fiz também Foi dar uma segurada Nos meus pontos de treinamento Porque eu quero usar nos ginásios de lá Ginásio não Nas academias Nas academias de lá Do norte Que elas são mais bacanas Se eu conseguir chegar no Legendary Gym Lá é foda Lá é foda Então eu vou conseguir dar um treinamento bacana Para os meus Digimon E vai ficar mais tranquilo Outra coisa que eu vou ter que fazer também É ver se eu pego melhor em relação a como chegar nos lugares Usando o Digimon Porque eu já meio que Aprendi um pouco mais Pera, o que ele fala? Tá, esse túnel está apenas entre o servidor de açúcar E se eu chegar ali para o norte Eu vou dar no setor norte O que eu estava falando antes? Me perdi totalmente O que ele é o negócio do Renamon lá do inferno Na verdade isso está igual o Circuit Board lá Bug Maze Que você usa Para chegar no servidor de Amaterasu Pela primeira vez Mas agora Tem outras maneiras de chegar no servidor de Amaterasu Mas era isso que eu estava falando Que eu tenho que saber melhor Quais são os lugares que eu tenho que ir Para poder Otimizar melhor Minhas viagens Ele vai fugir? Ridículo Puta que pariu Ah, e era esse bicho aí que aparecia Ah, ele não é Dreamon não Ele é Dreamogemon Lembra o anúncio de Cremogema Aí, não sei Eu olho para a cadeia Eu penso em Cremogema E também lembrando que Eu estou jogando de Morro de 3 agora Também A meta agora é zerar ele A esse ponto já devo ter terminado de postar todos os Legend of Zelda Assim que terminar Eu vou terminar o Crash Postar os que tem O que está faltando Vai ser Crash, Crash, Crash Tipo, seguido Digimon, Digimon Para terminar logo Tá, estão falando a mesma coisa É... Aí depois eu vou começar outros 3 jogos Um deles já está decidido Vai ser o... Pokémon FireRed Aí os outros Eu não... Eu, tipo, tinha até em mente alguns Mas... Não sei ao certo Porque eu ainda tenho que pensar melhor No que que eu vou usar Que eu estava afim de jogar alguma coisa de Nintendo 64 E que não fosse Zelda também Porque... Acho que um Zelda por ano está bom Opa, eu acho que eu cheguei no... Boots Mountain Opa, legal aqui Não sei como é que é aqui exatamente Mas... O que que aparece aqui de batalha? Maneiro ele Parece um bicho de croma Com um negocinho de fogo Tá, vamos lá Flairiz... Flair... Flairizamon Flairizamon Cara, o nome é difícil de pronunciar, hein Ah, mas eu estou aguentando a parada dele Tranquilão Tranquilão Vem tranquilo Falando nisso Há um tempo atrás Teve a estreia do... Do cara do Vem Tranquilo No MMA E ele levou uma surra, mano Foi muito engraçado Eu, tipo... Não, não vou achar engraçado O pessoal levar surra, mas... Ele era o maluco do Vem Tranquilo, né Então, tipo... Assim... Uma coisa é o esporte profissional Outra coisa é a porradeira de rua Então... É isso Não estava tranquilo Você é fraco De falta tranquilidade Pô... Esses dinossauros assim Usar golpe de... Golpe de gelo Costumam dar bastante dano nele Só que... O meu único golpe de gelo É um cocô Um gigantesco Cocô É um golpe level 1 Então... Esse homem que é... Caraca, ele é forte, hein Forte, hein, querido Esse momento de Arapatau Com os golpes de gelo Level 3 Ou mais Mas também os golpes de gelo Level 3 Só consegue com Taomon Então eu tô longe De conseguir E também Pra agilizar melhor Eu não sei se o caminho Pra esquerda Vai me levar pra... Pra cidade Que tipo... Eu não lembro Eu acho que o caminho Pra esquerda Leva pra cidade E o caminho Da direita Leva pro... 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 Pra academia Eu não sei ao certo Qual é qual Não... É aqui Aqui é pra academia Lá E pô... Aqui é um puta Lugar bom Pra treinar Sinceramente Sinceramente Com muita sinceridade Rapaz Aqui é brabo Pô, esse bicho Aí não é rock Não É o rock Vem pra cá Vem pra cá Eu sou péssimo Imicando qualquer coisa No mundo Porra, forte Diabo É... Na verdade Não Vou usar o... Life plug Pra dar uma caga Na minha mana Opa Toco de novo Mas uma coisa muito boa De ter o panamon no time É porque ele tem O rio Ele rela as paradas E isso é muito bom Eu não tenho que reclamar disso Que isso já me salvou De muito perrengue Ele tem bastante mana Então Ih, rapaz O rimão perdido aí Ah, eu vou batalhar com ninguém não Eu quero... Ah, não Tem que batalhar sim Não, não tem que batalhar Mas é pra esse caminho Que eu tenho que ir É... Caraca De novo esse desgraçado Pronto Já me relei Tô tranquilo É... Ah, eu acho que é aqui mesmo Ué, aqui Aqui Uh, aqui é um lugar Pra submarino irmão Legal Onde é que isso dá? Eu vou ver isso aqui Vou dar Dar um correzinho Corre bonito Nem sei que bicho Aparece no Subterrâneo De Do setor norte Subterrâneo não Subapático Do setor norte Ih, cara Porra Mano O bicho tem uma Uma katana Imagina só Você tá mergulhando Aí você dá de cara com um polvo Com uma katana E uma E um revolver Mano Sei lá Essa arma Lembra muito Doom Mano Doom Doom Pode ver Era Doom mesmo Jogava muito Porra Tinha um CD Que vinha com o porreiro de jogo Nesse night Porra Fazia festa Isso é uma coisa que era muito Opa Subi de leve Uma coisa que era muito da hora Quando eu era mais novo Que era mais difícil de conseguir as paradas Aí Pô Quando eu conseguia E Assim Eu tinha conseguido um CD Daquele Assim Vinha Papo de Mais de cem jogos E tipo Nem nunca consegui jogar todos Que às vezes Eu chegava da escola Aí ia jogar Tipo Mano Ou Ficava maravilhado Tipo Ou Em 2.95 Foi Daora Também Quando eu fui atrapelado Sempre Meu amigo Meu visitava aqui E ficava jogando O tempo inteiro Tempo bom Que não volta Mais Tururururururu Et Caceta Uma coisa que eu não posso De deixar de treinar Do Kumamon É o lance da inteligência dele Porque porra A mana dele é ridícula de baixa O HP dele é um gigantecho Tá em 3 mil mesmo Só que porra, a mana dele é 755 Que coisa ridícula Porra, eu tô muito curioso Em relação a onde essa merda vai dar A fácil ideia é mesmo Ah, num item Porra, um chip de carisma Vai tomar no cu Que coisa ridícula Que ódio É, só me resta voltar agora Pronto, é Sair daqui Tem que subir a escada E aqui que é o Legendary Gym O Ginásio O Ginásio não Porra Academia Lendária Ah, Academia Lendária É, vou pular aqui Não quero nem saber Que coisa é essa Tá, ele tá falando do treinamento dele Vamos lá Eu nem sei quantos pontos eu tenho Mas enfim Eu vou mostrar porque Esse ginásio é tão fantástico Eu vou gastar Cara, eu não sei se é Eu não sei se é Spirit Que aumenta aqui A mana Mas vou testar Vou jogar logo 10 pontos nele É 2 Aí, garoto Boa, garoto Boa, garoto Eita Como é que é Tá Pô, é a mesma resposta sempre Como é que você vai errar Ah, caramba 48 Que isso Aumentou 86 Pô, bom Bom Muito bom Não aumentou minha mana Mas tranquilo Vida que segue É, eu super achava Que isso aumentava Ah, né Eu acho que Isso aumenta A chance de dar Da critical Com magia Talvez Então foi muito inútil 86 pontos a mais Mas vida que segue Quem nunca errou Que atire o primeiro ganso É, mas enfim Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui No próximo vídeo Eu vou estar arrumando Em direção a cidade Do norte Do setor No próximo episódio Eu vou estar arrumando Em direção a cidade Do norte Sector Setor norte Que eu não faço ideia De qual o nome da cidade Nem muito bem Como chegar lá E nem se eu vou chegar lá No próximo episódio Mas Porque tem um caminho Grande pra chegar lá Então é isso Até o próximo episódio É nóis E aí E aí A CIDADE NO BRASIL